Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou explicar o que é onomatopeia. Onomatopeia é um processo de formação de palavras que consiste em uma repetição de som. Então, por exemplo, as palavras recu, recu, bentivir. Então, por que chama recu, recu? Porque o instrumento faz recu, recu, recu. E por que chama bentivir? Porque é o passarinho que faz bentivir. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal e não se esqueçam de apertar o sininho aqui, que aí você recebe o aviso dos próximos vídeos. É isso, um grande abraço e até a próxima.